Aos 42 anos, Vanessa recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson. A notícia veio há 5 anos e para ela, de certa forma, foi um alívio. Desde a adolescência, ela sofria com sintomas que nunca associou à doença. Tremor, depressão, vários sintomas relacionados ao Parkinson. Só que por ter começado muito cedo, não teve visibilidade. O diagnóstico, para mim, foi libertador. Mudou minha vida, porque eu comecei a tratar realmente do que eu tinha e comecei a viver aos 42 anos. Hoje, ela preside o Instituto de Apoio às Pessoas com Parkinson e afirma que o que elas buscam é visibilidade. Para participantes da audiência pública, a doença é subnotificada e, justamente por isso, é considerada rara. Assim, fica difícil criar políticas públicas para essa parte da população. Janete soube que tem Parkinson há 15 anos e comanda a Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais. Mesmo militando na área há tanto tempo, não sabe ao certo quantos mineiros têm essa condição. Nós estamos pedindo capacitação de profissionais que possam nos dar o diagnóstico precocemente, porque faz diferença na evolução da doença tratar mais cedo. O direito de ter acesso à medicação no tempo certo e a medicação que é melhor. Não só aquela dispensada, o básico, mas o que é melhor para nós. E nós estamos aqui também pleiteando o direito de saber quanto e, principalmente, quanto nós somos. Especialistas estimam que 200 mil pessoas tenham Parkinson no Brasil, número que pode dobrar até 2030, lembrando sempre que os números podem ser subnotificados. A Organização Mundial de Saúde afirma que são mais de 8 milhões no mundo todo. O Parkinson é uma doença degenerativa que afeta os neurônios, prejudicando os movimentos do corpo. A grande maioria dos pacientes procura tratamento já por volta dos 60 anos de idade. Os principais sintomas são lentidão, rigidez muscular e problemas de equilíbrio. A face mais visível da doença são os tremores, mas não é a mais comum. E quando eles não acontecem, o diagnóstico pode chegar mais tarde. A primeira pedra no caminho do paciente é chegar a um especialista capaz de dar esse diagnóstico. Um segundo desafio é o tratamento. Esse tratamento não é só com remédio. É importante uma equipe multidisciplinar, fisioterapia, fonodiologia, nutrição. Então esse é um outro ponto, uma outra pedra no caminho do paciente com o Parkinson. Em alguns casos, a cirurgia também é necessária para a implantação de eletrodos no cérebro. O deputado doutor Jean Freire, que pediu a reunião, apresentou com o deputado Celinho Sintrocel um projeto de lei que torna o dia 11 de abril uma data estadual de conscientização sobre o Parkinson. Já tramita na Assembleia outra proposição dele com uma política de atenção às pessoas que têm a doença. Eu quero agradecer a essas pessoas que nos trouxeram essa demanda, para que nós possamos, a partir da Assembleia Legislativa, criar projetos de leis, que muitos vão vir da cabeça deles, eles que estão vivendo a patologia, e fomentar a nível de Estado, a nível de governo federal, a nível desse sistema de saúde que é fantástico, um empoderamento maior dessas políticas. Obrigado. 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 Obrigado.